Música Mônica em acidentes infalíveis Mas antes da gente começar, deixe seu like, se inscreve no canal e ative o sininho das notificações Uaaaaay Ai, ui, ai Ô Mônica, mil desculpas, escoleguei numa casca de banana e... Tudo bem, não foi nada não Ai, ui Cuidado! Moniquinha, mil perdões Não queria acertar você, sou um grosso pé torto Acidentes acontecem Já entendi, você estava regando a flor, esbarrou no vaso e pimba na minha cabeça Hum, 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 o que mais me falta acontecer? Olha a frente, perdi o break Desculpe, Mônica, eu perdi o freio e... Chega! Vou me trancar em casa, não aguento mais esses acidentes Acidentes? Isso me dá uma ideia genial Para um plano infalível Poder ele escolegar numa casca de banana Cair em cima da Mônica Depois do cascão pode dar uma bolada aí Que ideia mais pesca, cebolinha Nunca vai dar certo Hum, hum, hum Pim Deixe o like, se inscreve no canal E ative o sininho das notificações Até o próximo vídeo Tchau! Tchau!